Olá, Gabriel. Boa tarde a todos. É isso mesmo. Hoje de manhã aconteceu a primeira audiência pública do ano aqui no plenário da Câmara. Essa audiência que foi presidida aí pelo vereador Permine Monteiro, que está aqui comigo e vai fazer um balanço dessa audiência. Boa tarde, vereador. O senhor analisou ali vários valores, né? Dá para fazer um balanço? O senhor gostou do que viu? Boa tarde a todos. É muito importante essa prestação de contas através da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal, onde o secretário de Finanças, Tarciso, veio fazer a explanação junto com o seu diretor. E é muito importante essa prestação de contas do orçamento para a cidade de Campinas. É uma arrecadação muito alta e que também tem um gasto muito alto. Porém, é de suma importância estar fazendo esse tipo de trabalho e com certeza mostra a transparência e a importância disso. E algum número ali chamou a atenção? A área da saúde, a área da educação? São valores muito altos e que são destinados tanto para a saúde como para a educação. E temos que fiscalizar. Na função de vereador, a prerrogativa é fiscalizar o executivo e essa é a nossa função. Temos que estar sempre alerta, estar sempre fiscalizando e mostrando para a população através da comissão e também através do mandato de vereador. E para esse ano a comissão também continua acompanhando todos os números, né? Com certeza. Estaremos sempre fiscalizando e mostrando o que tem que ser feito, o que a gente pode fiscalizar de fato e de direito. E sempre convidando o secretário para fazer essa prestação de contas para a população de Campinas. Ok, vereador. Muito obrigada por falar aqui no Jornal Câmara Notícias. Eu que agradeço. Boa tarde a todos. Eu aproveito também para conversar com o secretário de Finanças, o Tarciso. Tarciso, aí o balanço do terceiro quadrimestre, né? Está dentro do esperado esses números. Qual o balanço que vocês fazem? Nós encerramos o terceiro quadrimestre que compreendeu setembro a dezembro, é o encerramento final do ano de 2019. Nós atingimos a receita prevista em 100,5%, ou seja, houve uma melhora muito grande no nosso planejamento e uma boa arrecadação em parte por conta do refis que foi efetuado no ano passado. E estamos buscando o equilíbrio fiscal do município de Campinas. Foi um ano bom. A população se preocupa muito principalmente com a área da educação e a área da saúde. Vão continuar com os mesmos investimentos? O que está previsto para esse ano? Nós aplicamos na educação no ano de 2019 30%, ou seja, 5% a mais do que o mínimo constitucional de 25% e aplicamos na saúde 24%, ou seja, 7% a mais do que o previsto na legislação municipal, que é de 17% e 2% a mais do que na legislação federal, que é de 15%. Então os investimentos estão sendo feitos, estão sendo mantidos, lembrando que todo o gasto a mais na saúde é feito pelo tesouro, ou seja, pelo recurso dos tributos municipais, uma vez que os repasses do SUS eles estão congelados há algum tempo e no ano de 2019 foi praticamente o mesmo valor do que o ano de 2018. Tem alguma área que vai receber uma atenção específica além dessas duas? O foco esse ano é manter os gastos com a educação, manter o atendimento na saúde e continuar o investimento na área de transportes, em especial com o BRT. Ok. Muito obrigada, secretário, por falar aqui com a gente. Muito obrigado e boa tarde a todos os telespectadores. Obrigada. Gabriel, voltamos com você aí no estúdio. Obrigado. 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 O que é isso?